tchau obrigado a gente já faz o cassinozinho já tô pensando em fazer a live dormindo mano vocês acham aí tipo deita limite de costas para cá tá ligado botou a calça apertadaça compra uma calça apertadaça na real né mas muito apertada mesmo pra caralho assim tchau obrigado forte abraço eu não sei como comprimos não é o urtus anex